Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e olha só galera, eu trago aqui pra vocês hoje um perfume maravilhoso, lançamento da Natura, que é o perfume Crisca Mania. Galera, pensa num perfume diferente. Aliás, em 2019 a Natura tá surpreendendo com cada lançamento, galera, muito diferente. Perfumes assim, incríveis, que eu não tenho nem referência, não havia sentido algo parecido até o momento. Vamos começar hoje falando do Crisca Mania e também nos próximos vídeos do canal falarei também do Iliadual, que é um outro lançamento, beleza? Então pra saber tudo sobre este perfume aqui hoje, fique até o final do vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Olha só galera, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu tô muito ansioso e muito orgulhoso da perfumaria nacional. É simplesmente incrível sentir um perfume como o Crisca Mania, que é um perfume assim, fora da curva, que saiu das rédeas, saiu do que eu estava esperando, saiu daquilo que é óbvio, sabe? Do mais do mesmo, que a gente vem sentindo muitas vezes na perfumaria, tanto nacional quanto importada. Isso eu falo de modo geral. A gente vê muito hoje marcas se imitando, fazendo coisas muito parecidinhas, né? A gente passou por uma tendência recentemente de perfumes bem abaunilhados, gourmands, e tudo seguia mais ou menos aquela mesma vibe. Por exemplo, perfumes como La Vie Belle, ou até mesmo Fantasy, criaram algumas tendências na perfumaria, que a gente via meio que mais ou menos tudo seguindo aquela vibe, né? Ou os frutais florais aí, por exemplo, perfumes como LA Glow, da Jennifer Lopes, ou o próprio Lady Million, de Paco Rabanne. A gente viu a perfumaria importada criar alguns cases de sucesso e replicar isso dentro da própria perfumaria importada e também fora na perfumaria nacional. Eu fico muito orgulhoso, gente, de verdade, de coração, mas muito orgulhoso de ver a perfumaria brasileira seguindo caminhos totalmente diferentes, opostos, ousados e criativos. Nós temos profissionais bons, nós temos materiais bons e qualidade pra fazer perfumes também muito legais, né? E no próximo vídeo feminino eu vou falar um pouco mais do Ilia Dual, que assim, foi um perfume que pra mim hoje é o melhor da natura, tá? Mas bem equiparado a ele estão o Essential Wood também, que foi incrível, e esse lançamento, Crisca Mania. Posso falar pra vocês tranquilamente que esses três atualmente são os três melhores que eu já senti em termos de criação, de individualidade, de algo único e exclusivo, tá? O perfume tá borrifado aqui, ó, no papel. Como eu já gravei alguns outros vídeos hoje, eu tô com perfumes em todas as partes do meu braço aqui, então eu não vou conseguir borrifá-lo no meu braço, mas eu vou borrifar novamente aqui no papelzinho, junto com vocês, ó. Acabou indo na minha mão aqui, mas beleza. Bom, junto com vocês aqui, pra gente pegar essa abertura novamente, galera. Olha, uau, esse perfume é completamente ousado, viciante, narcótico e afrodisíaco, galera. Eu vou até ler pra vocês aqui, ó, eu recebi um release da Natura, eu não vou ler tudo, mas somente algumas informações que eu destaquei dos dois lados, tá? E vamos lá, eu quero começar aqui falando uma palavra que define esse perfume. Se uma palavra definisse ele, seria a palavra contraste. É uma fragrância totalmente ambígua, que tem duas facetas muito interessantes. E isso vem por causa de uma nota, principalmente, que é a nota de caramelo salgado. Foi a primeira vez que eu vi caramelo salgado na perfumaria, ou mais conhecido como sea salt. Galera, o que é o sea salt? Ele é exato, eu vou ler pra vocês aqui, ó. Ele é um acorde gourmand, que é uma tendência conhecida como sea salt, que inova, trazendo pela primeira vez na marca um acorde viciante, contrastante, a combinação entre caramelo, o cacau, o ingrediente natural da biodiversidade brasileira, e uma pitada de flor de sal. Gente, é realmente isso, um acorde que você sente, é muito intenso o sal, e é muito intenso o caramelo, é incrível, galera. Uma mistura de doce com salgado, por isso que é um contraste. É algo realmente incrível e novo, que eu não havia, assim, cheirado ou sentido isso na perfumaria. Eu achei incrível essa explosão de contrastes, tá? Bom, o que nós temos aqui também? Eu escrevi algumas coisas, né, que eu senti mais, com mais evidência, tá? Aqui no release. Então vamos lá. Na saída a gente tem aqui, pimenta rosa, senti pouco, cardamomo também eu senti pouco, aí a flor de sal eu coloquei aqui, senti muito, e a mandarina, tá? A mandarina ela tá suave, mas tá ok, dá pra sentir ela, e é interessante porque a mandarina ela traz pra gente esse lado cítrico, refrescante, muito gostoso, e traz uma delicadeza num perfume, um toque meigo feminino, gente. Olha, dá pra ficar apaixonado por esse perfume, e eu já quero fazer logo essa resenha e presentear a minha esposa com ele, porque ele tava aqui no meu escritório. Eu quero muito sentir esse perfume na pele da minha esposa. Sabe aquele cheiro, assim, de primeiro amor, aquele cheiro, assim, de paixão? É isso que tem essa mandarina nesse perfume. Aquele cheiro da sua paixão da escola, sabe? Aquela coisa, como se fosse uma paixão, uma paixão inocente, um cheiro de paixão, mas algo, assim, delicado, inocente. É mais ou menos essa sensação que eu sinto. Me remete um pouco, também, àqueles perfumes tipo amor-amor, perfumes, assim, bem frutadinhos, gostosos, femininos, tá? Olha, notas de corpo. Nós teremos aqui Magnolia Gardena, um complexo cremoso de notas nuts e atonca, tá? Eu queria destacar esse complexo cremoso. O que eu senti aqui? Como se fosse um avelã ao leite, tá? Então, isso não dá pra sentir agora. Ele vai vir um pouquinho depois, tá? É como se fosse mesmo um avelã, uma Nutella, né? Um avelã ao leite, beleza? E no fundo a gente tem o caramelo salgado, que é o sea salt, um toque de cedro, sândalo, cacau e madeiras. Esse sândalo com cacau, eu queria destacar também, que me trouxe uma pegada cremosa e adocicada ao mesmo tempo. Gente, aí você fala, cara, um perfume desse, se fosse na perfumaria importada, era um perfume pra vender por 300, 400 reais, tranquilo. Sabe quanto custa esse perfume aqui? Ó, 100ml, tá? Por 94 reais e 90 centavos. Olha, realmente, gente, é muito barato pra uma fragrância dessa qualidade. Eu fiz alguns testes na minha pele, tá? Ele fixou mais ou menos, vamos colocar, 7 horas e meia, 8 horas, tranquilo. Projeção dele é muito alta, é um perfume bomba, sim. Uma bombinha nacional maravilhoso. Por 2 horas e meia, tranquilo, tá? Um perfume bomba. Então, assim, é uma fragrância que tem projeção, que tem fixação, tem uma fragrância inovadora e maravilhosa, tá? Eu considero ele um perfume pra ocasiões mais noturnas, pra ocasiões especiais, até como sugere a Verônica Cato, que é a perfumista, tá? Em algum lugar ela fala aqui, mas eu não tô achando mais, não. Mas ela falou aqui, tá vendo? Para ocasiões especiais e tal, enfim. Bom, eu recomendo esse perfume pra noite. Vamos supor que você queira um perfume pra namorar, pra utilizar aí com o seu namorado, com o seu esposo, com aquela pessoa que você tá querendo conquistar. É uma fragrância extremamente gourmet, viciante, narcótica. Um perfume que dá vontade, dá desejo de ficar sentindo na pessoa. Então, eu considero ele um perfume romântico, sedutor, especialmente pra noite. Para as garotas solteiras que querem um perfume pra balada, também super recomendo ele, tá? Baladas, encontros, ocasiões sensuais, ocasiões noturnas, beleza? Realmente fiquei muito, muito feliz com esse perfume aqui. Galera, quero te convidar também, se você gostou desse conteúdo, compartilhe este vídeo para as suas amigas aí, para os seus amigos. Naquele teu grupo do Face, naquele teu grupo do Whats, eu faço pouco conteúdo de perfume feminino, mas se vocês compartilharem bastante, se vocês derem bastante like aqui, se inscrever no canal e compartilhar para as amigas, indicar aí para as amigas, eu prometo continuar fazendo mais conteúdo feminino. Eu acabo fazendo pouco, porque tem poucas mulheres aqui no canal, mas eu gosto muito de falar de perfumes femininos, e quero continuar dando mais conteúdo de fragrâncias e dicas aqui de perfumes femininos para vocês. Então, me ajuda compartilhando, divulgando esse vídeo, como já foi falado, e me segue também lá no Instagram, no arroba Luiz Jordão Perfumes. Lá eu também faço vários conteúdos legais, fotos, spoilers, stories também do meu dia a dia, é muito bacana, beleza? Pessoal, essa foi a minha resenha, quero também aqui agradecer as meninas da Natura, agradecer especialmente aqui a Joyce e a Jussara, muito obrigado pelo carinho, por terem enviado a fragrância, e parabéns para a Verônica Cato, perfumícia, para a equipe que desenvolveu esse perfume maravilhoso, tá? Quero finalizar o vídeo, então, mostrando rapidamente para vocês aqui, a embalagem, aqui em cima é como se fosse uma flor, né? Tipo, como se fosse mesmo não, acho que é uma flor mesmo aqui, e aqui o frasco bem arredondado, bem bonito, lembrando as curvas de uma mulher, como se fosse uma mulher com vestido, realmente muito bonito, achei legal também essa caixa, que tem aqui o Crisca escrito em três partes, realmente muito bacana, o perfume super show, tá bom? Gente, obrigado por tudo, beijo no coração e até a próxima, valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL